Música Este capítulo é a primeira parte de uma longa sessão do capítulo 25 ao 32, na qual Deus dá instruções detalhadas a Moisés sobre a construção do tabernáculo e seus móveis e a preparação de Arão e seus filhos para o sacerdócio. O capítulo 25 trata da oferta necessária e do desenho de três dos elementos mais importantes que compunham o tabernáculo, a arca do testemunho, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro. O tabernáculo era um lugar especial de encontro entre o povo e seu Deus vivo e presente. Como será observado com mais detalhes nos próximos capítulos, o tabernáculo também tinha um propósito didático. Como nação, Israel estava em sua fase inicial da escola da vida. Não tinha experiência em se governar nem na responsabilidade que a liberdade envolvia. Não estava preparado para receber conceitos filosóficos sobre a natureza de Deus e de uma adoração puramente espiritual. Então, por meio do tabernáculo, o Senhor lhes revelou maneiras práticas, visíveis, que representavam verdades espirituais muito, mas muito profundas. O primeiro dos móveis era uma arca ou caixa retangular de madeira, coberta de ouro puro, por dentro e por fora. Mais tarde, Moisés colocaria dentro delas as tábuas de pedra contendo o testemunho ou os termos do acordo da aliança entre Deus e Israel. A tampa da arca era feita de ouro puro e foi chamada de propiciatório. Dois querubins de ouro seriam colocados nos extremos da tampa, com seus rostos frente a frente e suas asas estendidas. Aqui, entre os querubins, Deus mais tarde se encontraria com Moisés com o propósito de comunicar suas instruções ao povo. A arca também funcionava como o trono desde onde Deus governava, às vezes referido como o assento de misericórdia ou propiciatório. A mesa dos pães da proposição era um símbolo do poder de Deus como provedor de alimentos para seu povo. Era também um símbolo que representa Cristo como o pão da vida. O candelabro com sete braços e inspirado em uma amendoeira servia como fonte de luz para o lugar santo. Era como um símbolo de Deus, como a luz que guiou os filhos de Israel durante o êxodo. E era também uma antecipação de Cristo, a luz do mundo. Amigo, temos a necessidade de buscar todos os dias a Jesus, que é a nossa luz e o verdadeiro alimento espiritual que dá vida, a vida eterna. Por isso, comece seu dia buscando Deus na sua palavra. Amém.